Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Lembrando, esse programa também é exibido pela Rádio Assembleia 89.5 FM. Eu sou o Francisco Espínola e estou acompanhado aqui de Valdinei Bento dos Santos. Ele é diretor executivo do CIPEM. O CIPEM é o centro das indústrias produtoras e exportadoras de madeira do estado de Mato Grosso. Nós vamos conversar hoje sobre o setor que representa a quarta maior economia aqui no estado de Mato Grosso. É o setor de base florestal. Valdinei, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o espaço, o convite. Para nós é um prazer estar aqui e falar um pouco da sustentabilidade da madeira de Mato Grosso e também de um grande evento mercadológico que é o Florestal Tech. Exatamente, esse evento é o nosso ponto inicial. Ele vai acontecer do dia 18 até o dia 20 de outubro aqui em Cuiabá. Valdinei, o que é esse evento e o que ele representa para o setor? Esse evento é um grande evento de negócios florestal e também de demonstração, conhecimento de novas tecnologias, além de uma feira, uma mostra da arquitetura da madeira do século XXI. Essa mostra tem 21 maquetes de grandes construções em madeira, que a gente traz para apresentar, porque normalmente quando se fala em construção de madeira, alguns acreditam que é ultrapassado, que é coisa do passado, mas nós temos grandes prédios sendo levantados com estrutura totalmente de madeira. Curitiba mesmo, prédio de 7 andares. Então, esse evento vai trazer inovação, conhecimento de novas tecnologias, o futuro do setor de base florestal e também oportunidade de negócio para quem quiser comprar ou ofertar os seus produtos florestais. Aonde que ele vai acontecer? Ele será realizado no Centro de Eventos do Pantanal, de 18 a 20 de outubro, como você disse, e a programação, ela inicia no dia 18, a partir das 19 horas, com abertura solene, com algumas falas sobre o próprio evento e também das autoridades aqui do Estado. E aí, depois disso, tem várias palestras sendo realizadas durante a programação? Sim. A rodada de negócio, ela ocorrerá durante o dia 19, o dia todo e o dia 20. A feira com a exposição dos produtos também fica a exposição permanente, os três dias do evento. A feira de arquitetura, a mostra da madeira do século XXI também. E os painéis técnicos, que são o de frame e a tecnologia MLC, madeira laminada colada, eles ocorrerão provavelmente no dia 19. A gente acredita que um dia, com manhã e tarde, a gente consegue fazer todos os encaminhamentos necessários. Apresentar as tecnologias e também encaminhar, porque a intenção é ter uma plataforma dessas tecnologias instalada em Mato Grosso. E a gente vai conversar ainda nesse programa aqui bastante sobre essas novas tecnologias, esses painéis. Nós vamos detalhar bastante esse assunto aqui. Mas antes, eu queria saber um pouquinho sobre o mercado de base florestal. O que ele representa? Na introdução, eu disse que é a quarta principal economia aqui do Estado. O que ele representa para Mato Grosso? Então, o mercado da base florestal é um mercado, sem dúvida nenhuma, muito expressivo. A quarta economia, geração de mais de 100 mil empregos, direto e indireto. Esses dados, eles vão ser atualizados a partir de 2018. A gente espera que o número não tenha sido tão diferente, não tenha caído. Porém, sabemos que a economia não é boa. O cenário atual nacional, ele não é um cenário que a gente diria propício. Porém, o setor, ele vem se mantendo firme. Aumentou o percentual de exportação e a intenção do evento é promover ainda mais a sustentabilidade do setor. É trazer mais negócios. A nossa indústria, ela funciona com 60% da capacidade. Quer dizer, a gente tem, com os devidos incentivos, a gente pode aumentar ainda em 60% a produção. Aliás, em 40% a produção e aumentar o número de emprego em média 60% do atual. Maldinei, hoje em dia, quais são os principais usos da madeira produzida aqui no estado de Mato Grosso? Para construção civil, para móveis, madeira serrada bruta, também acabamentos como forro, decking, pisos, assoalhos, portas. Então, o principal uso é a construção. A madeira é nativa ou é madeira florestal? Madeira nativa. O CIPEN, ele representa o setor de floresta tropical nativa, o manejo florestal. E está concentrado em alguma região aqui do estado? Ele é bem espalhado. Nós temos a região norte, a região noroeste, que é uma grande produtora. O extremo norte. Então, são oito sindicatos que a gente tem no estado, que representam a base territorial da produção. Município de Alta Floresta, por exemplo? Alta Floresta, Juína, Sinop, Guarantã, Cláudia, lá na divisa do estado com Rondônia e Amazonas, que é a Colnisa. Então, é uma região muito grande. Aqui o Médio Norte, São José, Nova Maringá. A madeira está presente fortemente nesses municípios. Aqui em Mato Grosso, no Brasil, e também em Mato Grosso especificamente, qualquer setor econômico que a gente conversa, reclama bastante sobre dois temas. Um é tributação e o outro é logística. Então, eu queria que você falasse se isso, para o setor, é um problema, é um gargalo ou não? É um grande problema, sem dúvida. A tributação, inclusive, a gente tem diversas propostas para o governo do estado de alteração. Como que ela é hoje? Então, a nossa madeira, a pauta, que é a lista de preços mínimos que você tem que faturar por conta da arrecadação, ela é a maior do país. Ela chega a ser duas vezes o valor da pauta praticada em Rondônia e no Pará, por exemplo. Então, o Mato Grosso perde em competitividade, sem contar que ele tem tributos como o FETAB e agora a identificação da madeira, que tem uma taxa também muito alta. Isso tudo onera fortemente o setor e tira o poder de competitividade. Isso a gente vem trabalhando junto ao governo. Acontece de, em alguns casos, a madeira ser vendida por um preço abaixo até do que está colocado na pauta, ou seja, o produtor acaba pagando mais do que aquele valor que ele vendeu? Com certeza. Principalmente se tratando de madeira curta, que trata-se de um aproveitamento da produção, ou também madeira de segunda qualidade, que a gente não tem essa categoria em nossa lista. Então, às vezes, você chega a vender o produto até 30% abaixo da lista de preço mínimo, mas tem que faturar com o valor da lista de preço mínimo, o que onera e reduz ainda mais a margem de lucro, deixando as empresas em uma situação de risco muito grande. E a questão da logística? A nossa logística, ela é, sem dúvida, uma das mais complicadas, né? Nós temos estradas ainda com pouca infraestrutura, ou nenhuma, como é o caso das regiões de Conisa, lá do Noroeste, Aripuanã, Juruena, Cotriguaçu. Então, em períodos de chuva, a gente tem caminhões que chegam a ficar mais de 10 dias naquele trecho. Para a produção, porque não dá conta de escoar ali. Para a produção, atrasa, perde contratos. Então, o setor, ele tem uma característica que está cada vez, se torna cada vez mais complicado o escoamento da produção, né? Além das exigências ambientais, a gente ainda tem problema de logística, de alta tributação. Isso vem desafiando muito o setor à manutenção de sua atividade, né? Ó, Dinei, quais são as principais espécies que têm mais espaço comercial, econômico, que são mais exploradas aqui no estado? Temos muitas espécies, né? A copiúba, garapera, itaúba, angelim, o cedro. São inúmeras espécies. E com essas tecnologias, a gente espera também diminuir um pouco a pressão sobre essas espécies mais comerciais, porque com a tecnologia estão sendo feitos testes para utilizar madeira com baixa densidade. Madeiras, são as chamadas madeiras brancas, que hoje elas ficam na floresta por não compensar a colheita. Você falou sobre a taxa de identificação da madeira. Recentemente conversamos aqui com o pessoal do governo, que é responsável por esse setor. Eles falaram que melhorou um pouco a situação, que eles não tinham muita estrutura para poder fiscalizar, etc. Mas que agora eles têm mais técnicos habilitados para isso, etc. Do seu ponto de vista, isso é realidade ou não? Não condiz com a realidade e eu registro que essa metodologia, a identificação de madeira, a gente acredita que é desnecessária, porque quando ela foi criada lá atrás, mais de 10 anos, o objetivo era a redução do desmatamento, certo? Mas se você analisar os números, isso eu posso fornecer depois, o desmatamento vem caído fortemente, reduziu muito o desmatamento ilegal, e isso enquanto a identificação da madeira não era vigente. Então, a gente acredita que é desnecessário e é um custo a mais. E é só Mato Grosso, mais uma vez, que é exigida a identificação. Para você ver, estados como Pará, Rondônia, Amazônia, que passam aqui por dentro do território Mato Grosso, eles não são marrados para fazer a identificação da madeira. E se você olhar os números de fiscalização, quando houve problemas, esses foram os estados que mais apresentaram irregularidades em relação à espécie transportada com a declarada. comparando em percentual, o Mato Grosso tem menos de 1 ou 2, máximo 2% de erro, enquanto que esses estados é 20, 15, 30%. Então, o Mato Grosso, ele coloca a competitividade dele próprio em xeque, quando ele traz esse tipo de custo de ônus. Entendi. E não se tem garantia de que está se tendo benefício para o meio ambiente. Esse é o maior problema. Rondônia, vamos conversar um pouquinho sobre as duas técnicas principais que vão ser temas de painéis realizados durante o encontro. A primeira é o Wood Frame. O que é essa técnica? Então, a Wood Frame, elas são construção feita a partir das partículas de madeira. Você aproveita, faz chapas e faz o preenchimento. São construções bem atuais que você utiliza, aproveita 100% a produtividade. E acaba substituindo outros materiais, tipo o concreto, por exemplo, ou não? Substitui. Com certeza, a construção com madeira, ela é renovável e é muito mais limpa. A gente tem números que eu também posso enviar para você, de o quanto a construção com madeira é mais eficiente, renovável e consome menos energia, água, menos recursos naturais, além de estocar o carbono. Engraçado, porque muita gente acha que a madeira tem, carrega em si a exploração da madeira, essa questão, esse problema ambiental. Tem esse carimbo. Pois é, isso é um mito e a gente vai trabalhar fortemente a imagem da madeira nativa, a sustentabilidade da madeira nativa do estado de Mato Grosso. Durante essa gestão 2017-2019, nós vamos focar muito nos trabalhos na área comercial e também de sustentabilidade e garantia de origem. E o custo dessa técnica de Wood Frame, ela é menor comparado a algo concreto, por exemplo? Então, nós vamos conhecer todas essas vertentes no evento, o convido a todos para participar. Nós estamos trazendo grandes produtores dessas novas tecnologias e desde a concepção de uma empresa, o custo de montagem, custo de produção, mercado, como que é o mercado, nós vamos conhecer tudo e trazer isso para o empresário para que ele tenha uma perspectiva futura de permanência no negócio florestal. Então, foco para novos investidores aí nesse aspecto? Novos ou para quem almeja, por exemplo, diversificar, mudar o ramo, sair da madeira bruta, agregar mais valor, que essa é a proposta. E aí, certamente, vai beneficiar, inclusive, o Estado com contribuição também. Correto, com certeza. Porque o produto com maior valor agregado, o retorno para todos é maior. E a madeira laminada colada, quais são os principais usos? O que é essa técnica? Então, você faz grandes vigas de construção, de sustentação. É interessante, eu vou enviar umas imagens para você. Atualmente, essa madeira laminada colada, a gente utiliza, ela é feita basicamente com madeira reflorestada, com pinos, eucalipto. Mas, com essa madeira de baixa densidade, a madeira nativa, a gente está fazendo o teste e espera que os resultados sejam positivos. Já temos alguns que são bastante favoráveis. E aí, seria essa madeira branca que você falou? Madeira branca que hoje acaba ficando. Fica na floresta, por não ter um valor alto agregado, então, acaba passando o tempo da colheita, porque depois você só pode retornar na área com 20 a 25 anos, e ela já perdeu o ponto de colheita, não se aproveita mais. Então, nós vamos ter a diversificação da produção, agregação de valor em espécies que hoje elas são obsoletas no manejo. Acaba ficando lá descartado e vai ser utilizado como essa? Ela permanece na floresta, mas, por exemplo, você poderia ter uma floresta econômica maior, com maior aproveitamento, se tivesse utilizando essas espécies. E para a gente encerrar, um outro destaque do evento será a mostra da arquitetura de madeira. Então, nós temos uma preocupação em relação à arquitetura e urbanismo, porque nós notamos que houve uma diminuição muito grande da utilização da madeira, do produto florestal nativo. E essa feira, ela resgata essas grandes construções e trazem de volta o conceito de sustentabilidade, de construção mais limpa. E a gente espera que os profissionais da área voltem a tornar, coloquem a madeira como uma nova tendência, porque o século XXI nós estamos trabalhando para que seja o século da madeira. As inscrições são gratuitas ou são pagas? Está aí na nossa tela, para você que tem interesse, mais informações, o site é www.cipen.org.br. E o telefone, eu vou olhar minha colinha aqui, porque eu não sei de cor, é 653644-3666. Repetindo, o pessoal da rádio, o telefone é 653644-3666. A inscrição é gratuita, é paga, tem que ser feita antecipadamente ou é na hora? As inscrições já foram abertas desde sexta-feira e elas... é gratuita. Na verdade, um quilo de alimento não perecível é o que a gente pede, porque também você faz a contribuição na área social. Perfeito. Nós conversamos aqui com Valdinei Bento dos Santos, ele é diretor e executivo do CIPEM, que é o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira aqui do Estado de Mato Grosso. Agradeço a você que nos acompanhou aqui e nós, enquanto TV Pública, mais uma vez realizamos a nossa missão, que é de levar informação de qualidade que faz diferença no seu dia a dia. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.